oi 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 pessoal tudo bem com vocês gente filha da oi oi pessoal minha mãe tá tomando um guaraná ali ó minha mãe tá aqui mãe da oi oi pessoal tudo bem lá tá o weyman lavando louça que a coisa predileta da vida do weyman é lavar louça e fazer lavanderia e limpar a casa e cortar grama lá fora grama não os matos lá fora enfim esse tipo de coisa aí o weyman adora fazer a eva tá aqui tá com a franjinha toda doida ainda tadinha da bichinha e agora a gente vai numa loja a gente que eu digo eu e vocês e as crianças a waden tá lá em cima e agora a gente vai numa loja ver umas coisas de natal e a anna marie fez esse negócio aqui ó esse cintinho na realidade é uma buchinha de cabelo ó a bundinha gente ó tem mais bunda do que muita gente aí hein ó ali perfeito fez com a minha mãe esse bichinho eles nunca assistiram eu também não assistia esse squid games não é filha vamos lá come on come on e vamos ver se a gente encontra alguma coisa tô procurando prato vou procurar um um pano de prato e prato olha só porque pano de prato eu quero começar a decorar os negócios pro natal né ó esse aqui é pro thanksgiving e é pro dia de ação de graças né a gente precisa encontrar alguma coisa pra natal agora gente que frio tá um frio aqui afemaria vai meu amor entra no carro é vamos entrar no carro você tá com o iogurte aí na boca vai entra meu amor ela vai entrar não vai entrar não então vem cá vem cá que a mamãe deixa você entrar ela vai querer ligar o carro ela sempre liga o carro pra mim ó ó a minha mãe decidiu vim vai filha aperta aí pra mamãe vai meu amor ó a perda ali ó ó a 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 Comentem o que você acha que esse cara é o nome, Chelsea Deixa as sugestões aí Nos comentários Qual o nome que vocês acham Que ela deveria colocar no bichinho dela Oi Olá filha É o avião É o avião É o avião Parece um avião Avião É o avião É o avião Uau Aqui, a gente vai nessa loja aqui Home Goods Bora Achei os pratos que eu queria Oi A Annemarie cada hora escolhe uns sabonetes cheirosos A Annemarie só sabe escolher sabonete O negócio da Annemarie É sabonete Não, esse não Aí Gente, a prova Deixa eu sentir Não Não filha Porque o que a gente comprou muito bom era ali do lado Na Ross Ok, deixa isso na mão Deixa eu contar pra vocês O prato que eu tenho lá em casa é exatamente desse aqui Só que ele É maior Então Conforme o tempo vai passando eu volto na mesma loja pra ver se eu encontro Do mesmo set Do mesmo conjunto Só que aí quando eu botei a mão Porque ele vem dois de quatro Dois pacotinhos de quatro Quando eu peguei um E coloquei no carro Quando eu virei literalmente pra pegar o outro A moça já tinha botado a mão E segurou o prato na mão Aí ela falou Você vai comprar? Eu falei não Se você vai comprar então eu não vou comprar Aí eu meio que fingi que do outro lado tinha alguma coisa que me interessava né Ela ficou de olho também Aí quando eu coloquei o prato embaixo assim Pra poder pegar o outro prato que tava embaixo Ela veio Aí ela falou Você vai comprar? Aí eu falei eu precisava de oito Só que ela falou em espanhol comigo Eu não sei se ela entendeu Porque eu respondi em inglês Aí eu falei eu precisava de oito Aí o que que ela fez? Ela deu a volta Ela ao invés de dar o prato na minha mão O pacote Já que ela não ia comprar né Ela deu a volta E botou o prato em cima da prateleira de novo Aí uma moça que ouviu eu falando pra ela que eu precisava de oito Assim que ela passou Ela olhou pra minha cara E fez assim ó Tipo O prato tá de volta aqui Por que que ela não deu na sua mão? Aí a moça pegou e me deu Os quatro pratos Então agora eu tenho oito Oito desse Do mesmo oito que eu tenho em casa Só que o do meu de casa é bem maior Então eu queria encontrar uns menorezinhos também pra poder combinar Mas eu vou ver Lembra que eu falei no outro vídeo pra vocês Você não precisa colocar do mesmo conjunto Mas se você botar alguma coisa que não é... Que as cores não briguem Fica um negócio bonito Sabe? Aí até destaca Então vamos ver Gente olha isso que eu encontrei aqui É cada besteirol Oi não Aqui tem um monte desses aprons Esse negócio que você coloca na frente pra não cair gordura na sua roupa E tem esse daqui ó De natal Mas esse não é muito no estilo que eu tô procurando não Ó a gente veio dar uma passada aqui na Ross Pra ver se a gente encontra o que eu tô procurando Que eu não achei lá na outra loja A gente achou Os dois negócios que estão na mão da minha mãe ali Já mostro pra vocês Pera aí Aqui ó Eu comprei um table runner Eu tenho aquele... Como é que fala? No Brasil fala caminho de mesa Caminho de mesa Comprei esse aqui ó Pro próximo Thanksgiving Eu não gosto dessas coisas caricatas assim não Com esses desenhos e tal Mas alguns detalhes eu acho que dá pra ter Então como eu coloquei assim Paralelo com o comprimento da mesa da outra vez Agora eu posso colocar três Ao contrário né Do comprimento E botar esse aqui no meio E as outras duas que combinam dos lados É aquele negócio Se a cor não briga Enquanto não tá brigando Fica legal Agora eu comprei isso aqui também Que são esses panos de prato pra natal ó Não era muito o estilo exato que eu tava procurando não Mas lembra natal então tá bom Lembra natal tá bom Só não gosto de coisa Pra falar bem a verdade Olha filha O avião Viu como é que sobe o avião aqui a cada A cada 20 segundos? 30 segundos? Aqui a gente tá do lado do aeroporto de Orlando E eu não gosto de coisa muito caricata não Aquelas coisas com muita Cara do Papai Noel Cara do Mickey Cara do não sei que Eu prefiro ir no neutro E aí ter um ou outro detalhezinha daquela cor ali Tipo o prato A gente encontrou uns pratos vermelhos aqui lindos Só que só tinha dois Eu precisava de oito Eu sempre compro oito pratos Apesar de eu ter seis espaços na minha mesa Eu podia ir lá comprar aquele outro que tá lá De três dólares É muito baratinho Pra não ter quebrar e não ter outro Ah e lá na Hobby Lobby? É De repente ele tá lá Vou ver se eu vou lá na Hobby Lobby Ver se eu encontro mais um prato daquele de três dólares Aquele laranja Ele tava onze Seria legal Ah eles devem ter vermelho lá Não mas vermelho deve tá caro nessa época Porque eu também não vou pagar 12 dólares num prato No way Tem prato meu Dos que eu tenho lá de jantar Que no preço normal dele é 36 dólares por prato Que ele é um pratão grande Que é a versão desse prato que eu mostrei pra vocês Esse brilhoso Mas ele é maior Que é pra botar um em cima do outro assim Mas eu paguei 36 dólares num prato? É ruim hein Eu esperei ele entrar em promoção Eu não lembro quanto que eu paguei não Mas deve ter sido o mesmo valor que eu paguei antes daqui Dezesseis pacotinho de quatro Até foi caro também né Então dá quatro né Quatro vezes quatro dezesseis De quatro ali Eu pensei que era dezesseis cada um Não Dezesseis dólares quatro pratos Então dá quatro dólares cada um Gente Não tá barato Mas também não tá impossível de comprar Agora se fosse 36 dólares um único prato? Ou 12 dólares um único prato? Não, I'm sorry Eu não compro Eu espero passar aquele ano Pra poder as coisas entrarem em promoção Pra eu comprar pro próximo ano Eu sempre fiz assim gente Sempre fiz assim Vocês são assim gente? Voltando sobre o negócio das cores Escreve aqui embaixo pra mim Vocês gostam mais tipo no natal Botar tudo de cor vermelho e verde Ou na páscoa Botar tudo rosa, amarelinho, azulzinho Não sei Não fiz até hoje Não fiz assim coisa de páscoa mesmo Um almoço de páscoa Tivemos um almoço de páscoa Mas o que mais que tem? Esse é o Thanksgiving Gente como balança, desculpa Gente como que foi gostoso aquele almoço Ficou bom mesmo O negócio ficou muito improvisado Mas ficou bom Ficou uma delícia É Ou vocês preferem uma coisa mais neutra O meu caso Eu prefiro neutra Porque eu tenho medo de enjoar Da cor Sabe? Enjoar das coisas Enjoo com facilidade Então eu tenho que manter no neutro Exatamente por causa disso Pra não correr o risco de enjoar Cheguei em casa Vou mostrar pra vocês O prato A minha mesa já tá posta Um mês antes Gente Depois eu dou uma lavada nos pratos Antes do Natal Mas é que eu não queria Já que já tava tudo por aqui Eu falei que sabe alguma coisa? Já vou colocar mesmo Mas ó Esse foi o prato que a gente comprou hoje Falei pra vocês 16,99 E aqui os pratos que eu tenho em casa Então ó São irmãos Brasil São irmãos Então o que eu queria fazer é o seguinte Deixa eu tirar esse nó aqui Pronto Ó Aí tiro esse Aí ponho esse Ó Gente É da mesma cor? Não Mas gostei Mãe é da mesma cor? Olha aqui Acho que ele é um pouquinho mais escuro Mas é praticamente a mesma coisa Hum Não ficou nada mal Vamos ver esse pra cá Agora com detalhe Ah É mesmo que o que tinha lá Era um pouquinho mais amarronzado Eu acho Não sei Ah enfim Mas olha Como é que fica bonito Eu até prefiro Sabe por que? A minha mãe tinha falado Vamos comprar uma cor diferente Pra poder destacar desse aqui Porque tem esse negócio aqui embaixo né ó Como é que ele é? Aí Eu achei que fosse a mesma cor Mas não é não Ele é um pouquinho mais amarronzado Aí A cor não brigou Brasil Não brigou Tá valendo É isso que importa É verdade Aqui Aí a gente comprou também Esses guardanapos aqui Vieram seis Aí Ó Fica legal Achei bonito viu Gostei Gostei também Sei qual que fica melhor Qual que vocês acham que fica melhor Esse ou branco Branco com os detalhes É porque desse daqui eu tenho suficiente né Pra colocar na mesa inteira Mas quando eu não tenho suficiente É quando eu misturo Mas o que vocês acham? A lindo Eu gostei mais dessa cor do que do branco Eu vou trocar todos Pra ver como fica Aqui gente Comprei isso daqui também Pra que que é? Não sei Mas eu imaginei que fosse pra botar talvez Um Sei Uma salsa Um tempero Não sei Paguei esse valor aqui ó Com os coraçõezinhos Foi demais porque É dourado Aí eu achei bonitinho Aí comprei Esse compra compra Tem que chegar um fim né minha gente Porque Não dá pra ficar comprando as coisas assim direto né A gente vai fazendo as coisas aos pouquinhos Não dá pra fazer tudo de uma única vez Se é que vocês me entendem Vocês que tem família aí Gente tem tanta coisa legal Que eu quero compartilhar com vocês Que eu vou compartilhar dentro dos próximos vídeos Mas eu preciso ter a hora certa assim Pra falar certas coisas Pra compartilhar certas coisas sabe Então mas fiquem ligados Que tem coisa muito legal assim Por vir Tá bom? Mas isso aqui é pra botar comida? Não sei se é pra botar comida Talvez não seja Talvez seja pra colocar chave Mas A gente vai botar aqui pra fazer uma decoração Se vai ficar bom eu não sei Mas como eu falei pra vocês Eu vou comprando as coisas E aí vou vendo o que que dá certo E o que não dá o bom aqui dos Estados Unidos Que você pode devolver E é uma prática que eu costumo A Ana Maria Tá com apron Colocou esse negocinho aqui na frente Porque ela vai pintar Ela desenhou um negócio aqui ó Né filha? A gente comprou esse kit aqui Lá na Ross mesmo Coisa pouca Assim Nada demais Só pra ela poder Pintar Aí vem todas essas cores Vem essas seis canvases Ela já tinha algumas coisinhas aí Aproveitou e... Peraí mamãe Deixa eu tirar isso aqui Ah lá Ela... Ela fez praticamente o mesmo desenho Ela fez praticamente o mesmo desenho Mas é diferente Tá? É isso então gente Esse foi o vídeo de hoje Obrigada por vocês terem assistido Amanhã eu volto Tem várias coisas que eu quero fazer aqui em casa Que eu quero... É... Trazer vocês pra fazerem junto comigo Ou acompanharem o que eu tô fazendo Ai eu esqueci de mostrar pra vocês o mousse que eu comprei Não sei se eu mostrei lá na loja Esse negócio aqui Ele é magrinho As perninhas Ó Botei aqui só pra ver como é que ficava Antes de eu tirar a etiqueta Pra ver se eu gostava E a lareira tá assim E... A gente escolheu o... O... A pedra Como eu falei pra vocês no outro vídeo Aliás eu falei que a gente ia escolher a pedra Só que a gente escolheu a pedra E agora só vai depender do valor E é isso Meu senhor da glória Olha isso Eva Awww Gente... Ela acabou de esfregar o cupcake no olho Eva Por favor né minha filha Olha só que o Amy me trouxe Brasil Brasil A cara dele Pouco é todo né É... Thank you baby Se você ainda não é inscrito aqui no canal Não deixa de se inscrever Clica aí no sininho das notificações Pra você saber exatamente quando eu posto o vídeo Pra você poder ser notificado E... Até o próximo vídeo gente Beijinho Tchau Até amanhã Tchau 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 Tchau